Finalmente, você colocou a sua web rádio no ar. E aí, é só deixar lá e esperar que as pessoas fiquem ouvindo a programação? Se é que você fez uma boa programação, às vezes tem uma playlist sequencial lá de músicas, e você esqueceu da importância do conteúdo. Mas enfim, o conteúdo é outro vídeo. Nós estamos aqui hoje para falar do monitoramento do seu streaming. Será mesmo que as pessoas estão ouvindo a sua rádio? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma dica do Loco Krebs. E hoje, uma dica super rápida, super bacana e bastante importante, claro. Está referente à monitoração de audiência da sua web rádio. Você colocou a sua web rádio no ar. E aí, é só esperar as pessoas virem consumir o seu conteúdo direcionado ou uma playlist musical? Você, como uma pessoa empreendedora, com certeza está dizendo que não, ok? Espero fielmente que sim. Como eu sempre digo, para a questão de web rádio, nós temos que deixar de lado algumas paixões, assim como eu falei em um outro vídeo aqui do canal. E nós sempre temos que pensar como gestores, como empreendedores, né? Dessa vez, eu acho que mais que empreendedor, agora como gestor. Porque você empreendeu, você fez um negócio, você fez uma empresa, uma web rádio. E aí? Ela está lá no ar. Será que as pessoas estão consumindo mesmo, realmente? Nós precisamos monitorar frequentemente a audiência dessa web rádio. Por onde ela pode ser consumida? Pela internet, pelos aplicativos mobile, ok? Pelo mais, Smart TV. Então, nós temos que ter métodos para mensurar a audiência dessa web rádio. E hoje, eu vou falar de um método muito importante para a gente mensurar o streaming, que é por onde a rádio é transmitida, não é? A web rádio usa como plataforma a internet e o seu canal de comunicação, a sua antena, vamos dizer assim, a sua frequência modular, que faz a conexão ponto a ponto com o ouvinte, é o streaming, o endereço IP na internet, que faz essa conexão ponto a ponto com os nossos ouvintes, ok? A monitoração do streaming, ela vai dar para a gente uma audiência global, geral. Ou seja, ela não vai falar para a gente de onde está vindo a audiência desse ouvinte, se ele está vindo da Smart TV, se ele está vindo do site, se ele está vindo da mobile. Por quê? Porque nós temos uma conexão IP única. E isso, se você estiver transmitindo num único IP. Muitas web rádios fazem o quê? Colocam um IP diferente para cada tecnologia. Ou seja, um IP para o site, um IP para o mobile, um IP para a Smart TV, um IP diferente para o Tunein, por exemplo, e por aí vai. Aí sim você consegue mensurar a audiência de cada plataforma. Mas se você usa um IP só, você vai conseguir saber a audiência real de todas essas plataformas, né? De uma forma global. E eu sugiro que você utilize dois aplicativos para mobile que são muito bacanas. Você consegue mensurar a audiência real ali na hora de quem está consumindo o seu conteúdo. Quantas pessoas estão conectadas na hora. Lembrando, mais uma vez, que é imensamente importante que você se atente à mensuração de audiência do seu streaming. Não adianta colocar uma web rádio no ar e deixar lá a Deus dará, digamos assim. Nós precisamos saber, sim, se está havendo o consumo do conteúdo da tua rádio. Por quê? Porque você tem que ter isso como métrica comercial da sua rádio. Você precisa ter isso como argumento para chegar num potencial patrocinador, investidor, etc. E dizer, está aqui a audiência real da minha web rádio. Você não pode esquecer disso, ok? Então, esses dois métodos de mensuração de audiência do streaming são muito importantes. Especialmente porque você pode monitorar no seu smartphone, na hora, o tempo todo. E, inclusive, além de mensurar a audiência, você vai saber se a sua web rádio está no ar ou não. Porque o streaming mostra se ele está conectado na hora ou não. Às vezes, pode ser que o seu streaming caia. Você está transmitindo por um PC? Pode ser que o seu Simplecast ou o seu Suncast... Enfim, não importa como você está conectando o streaming. Pode ser que a sua internet tenha caído. Pode ser que tenha dado um bug no seu software. Se você está fazendo a conexão via AutoJ, pode ser que o seu painel tenha dado algum tipo de problema. Enfim, você precisa estar alerta o tempo inteiro para saber se a sua rádio está no ar. E também se tem audiência bacana, considerável. Aquela que você sempre esperou para a sua web rádio. Então, são esses aqui. O primeiro é esse aqui. É o Shortcast Server Status. Ele é para plataforma Android e é gratuito. Basta você seguir o passo a passo de baixá-lo da sua Google Play. Fazer o cadastro certinho do seu streaming com a sua senha, a porta, tudo certinho. E passar a monitorar o tempo todo a sua web rádio nesse aplicativo. É o Shortcast Server Status. Gratuito. Está na sua Google Play. Ok? Se você usa a plataforma iOS, tem esse aqui. É o Rádio Monitor. Ele custa, até o momento da publicação desse vídeo, na Apple Store, 2 dólares e 99 centavos. É baratinho também e você precisa, né? Você é um empreendedor, você é um gestor de web rádio, uma gestora, uma empreendedora de web rádio. Você precisa ter essa mensuração de audiência e de status do seu streaming. Então, 2 dólares e 99 centavos para um investidor de web rádio não é nada. Ok? Funciona da mesma forma. Você baixa na sua App Store, faz o cadastro do seu streaming, da porta, da senha e automaticamente ele vai dar para você todo o status do seu streaming, mostrando quantas pessoas estão conectadas, se está no ar ou se não está no ar. Essa dica é extremamente importante, assim como todas as outras, para o desenvolvimento, para o gerenciamento da nossa web rádio. Não só como web rádio, mas como empresa. Você não tem só uma web rádio, você tem uma empresa e nós precisamos monitorar os dados de audiência dela. Afinal de contas, é um veículo de comunicação, assim como todos os veículos monitoram a sua audiência por meio do Ibope, por meio do Google Analytics, enfim. Não importa por onde eles monitoram a audiência, mas um veículo de comunicação, ele precisa saber como que está sendo o consumo do seu conteúdo. Sem essa informação, você não vende nada para ninguém, você não tem investidor, você não tem patrocínio, você não tem publicidade, você não tem nada. Só dando um toque mais uma vez, nós gestores de web rádio, o nome está falando, somos gestores de web rádio, empreendedores. Então esquece locução, esquece a plástica da rádio. Quando você estiver assistindo esse vídeo, isso tem que estar pronto. Mesmo que você seja locutor, você já deu a voz lá, a plástica para a sua rádio, agora esquece disso. Você tem que se preocupar com o conteúdo da sua rádio, se a audiência está consumindo esse conteúdo, se ele está sendo relevante, se preocupar com quantas pessoas estão ouvindo a sua web rádio e óbvio, se a sua web rádio está no ar. Com esses dois aplicativos vai ficar fácil, você vai conseguir ver isso o tempo todo na tua mão, quantas pessoas estão ouvindo, quais são os picos de audiência e óbvio, se a sua web rádio está no ar. Você é um gestor, você é uma gestora de web rádio. Então deixa a sua paixão de locução, de rádio para trás e vamos trabalhar como gestores, como empreendedores, na parte administrativa da coisa, para que a sua web rádio seja, sim, sempre uma empresa. Então fica essa dica para vocês, esses dois aplicativos aí, o Showcare Server Status e o Rádio Monitor, esse aqui para iOS e esse aqui para Android. Então baixe no seu smartphone, monitore com frequência mesmo, o tempo todo, a hora toda, o dia inteiro, se possível até de madrugada. Verifique se sua rádio está no ar e se está havendo um consumo considerável do teu conteúdo. E se você notar que não está havendo um consumo considerável, é hora de você rever os conceitos da sua web rádio, é hora de você ver os conceitos da tua empresa, é hora de ver os conceitos do teu conteúdo, mudar tudo, desprender da paixão, trabalhar com a razão e fazer do seu negócio uma grande empresa. Fica mais essa dica do Loco Krebs para você e a gente se vê num outro vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Vou ficar um tempinho aqui, clica aqui, dá uma força para a gente no canal, dá um joinha também aqui embaixo. Você que está consumindo esse vídeo no Facebook, está aqui em cima o link do canal. Dá um curtir aí no Facebook, compartilha com seus amigos aí nos grupos, na sua página. Enfim, vamos compartilhar esse conhecimento para que a gente consiga sempre atender bem os nossos clientes. Mais uma vez falando, fazer da nossa web rádio, do nosso negócio, uma grande empresa. Um grande abraço e até o próximo!